Oi pessoal, hoje é sábado, é o aniversário do meu esposo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que vai ser esse dia como que a gente vai comemorar em casa mesmo, nós, olha gente, aqui a gente é uma família de três mas a gente sozinho fazemos a festa, a gente faz a festa, fazemos uma alegria só a gente sozinho em casa mesmo então vou mostrar um pouquinho pra vocês como que vai ser hoje o dia do aniversário do meu esposo hoje é 28 de janeiro, então vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que vai ser a gente vai fazer um churrasco, ele trocou o horário de trabalho, trabalhou de manhã pra ficar de tarde com a gente então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser esse, vou compartilhar com vocês um pouquinho desse sábado, aniversário de maridão vamos preparar aqui o churrasquinho pessoal oi gente, olha aqui o aniversário de hoje do dia, dá um tchau pro pessoal aqui do canal estamos preparando aqui o churrasquinho pessoal, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês mais o nosso sábado vamos preparar aqui o churrasco, vamos preparar aqui do churrasquinho pessoal, vai Rapaz, só! Vai! Rapaz! Eu tô filmando ali, ó! Olha lá o meu amigo, ó! Rapaz! Passou! Não! Uhul! Rapaz! 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 Agradeço o rapazão de baixo! Rapaz! 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 Tem aniversário, a pessoa deixa me assistir o jogo! Pô! 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 Acabou! Pô! 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 Vem cá, vem cá! Pô! 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 A CIDADE NOVA 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 Na nossa simplicidade aqui do nosso lar Mas foi muito feliz, não deixou de ser família, não deixou de ser feliz Não deixou de ter amor entre os acontecimentos aqui em casa E é isso que eu tento passar pra vocês E quem está gostando do canal, eu só tenho a agradecer Quem está se inscrevendo no canal, eu só tenho a agradecer A todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido Vocês são demais, vocês é que são lindas Tá meus amores, tenho recebido muito carinho mesmo Por isso que toda vez que eu finalizo o vídeo Eu não posso deixar de mandar beijos pra essas pessoas que me deixam carinho Em forma de mensagens, em forma de comentários Então lá vai, se você deixou um comentáriozinho no meu último vídeo Nos meus últimos vídeos, eu vou deixar um beijinho aqui pra vocês Através de um aplicativo que eu tenho Que eu recebo as notificações, mesmo se você escrever uma notificação E você se arrependeu e apagou Eu fico sabendo qual o conteúdo da notificação Mesmo que você tenha apagado Então, gente, olha Um beijo pra Gisele Maria Que acabou de comentar Tem 23 minutos que ela comentou lá no meu vídeo Da reforma do sofá Um beijo pra Julia Aschidi Que nunca mais tinha comentado aqui E ela acabou de comentar querendo que eu faça mais vídeos A respeito de cabelo Um beijão, gente, pra Nor Nor é um canal de games Que comentou aqui no meu vídeo também Um beijo pra Franciele Pereira Pra Isabel Marinho Um beijo pra Rafaela Taulo Gisele Fabiana Maria Carlos Aline Barbosa Jose Silvestre Aline Fernandes Natália Custódio Priscila Saraza Eu acho que é de Saraza Alguma coisa assim Tai Valim Pra Diana Alves Duda Silva Sara Rodrigues de Almeida Angélica Martins Beijo pra Roseli Silva Pra Dani Reis Juliana Della Torre Della Torre Pra Alessandra de Souza Rosália Caldas Lila Rodrigues de Lima Que comentou também Auxiliadora Almeida Mirelli Moraes Beijos pra Janice Neves Um beijão pro Eric Ferreira Que é o filho da minha cliente Que veio aqui colocar cabelo Aqui, a Ana Paula Ele também tem um canal Aqui no YouTube É o canal Eric Ferreira Pessoal, muito legal o canal dele E as edições são ótimas Adorei o conteúdo também Muito legal pra uma adolescente De acho que 11 ou 12 anos Que ele tem Um beijo pra Vitrine Feminina Um beijo pra Salão de Beleza Cidinha Lins Que comentou também no meu vídeo Beijo pra Suelen Munhoz Sanches Vilene Matos 398 Matos Deve ser o e-mail dela Um beijo pra Ana Paula Que foi a que veio aqui Fazer o Mega Comigo Que também comentou Que tá amando o cabelão Pra Família MCZ Pra Leny Terezinha Eugênio Elaine Santos Beijo pra Paulinha Vaz Cantinho da Rô Pathy Beijo Luciana dos Reis de Araújo Bruna Taoyu Solange Trigueiro Cliette Cirilo Pra Andréia Sabino Patrícia Kelly Adriana Alves Regina Cadávila Tay Dias Katia Rodrigues Vivi Rodrigues Eacta Costa Nara Gonçalves Beatriz Andrade Rosana Pinto Juliana Felinto Daiane Martins Pra Patrícia Kelly Emanuele Ramos Liliane de Oliveira Eloá Pereira Sayonara Zevedo E um beijão pra Ana Carolina Luciano Que me parabenizou aí pelo vídeo do sofá Também Gente, esse vídeo do sofá Tá dando vó Muita gente entrando lá Muitas visualizações Então pessoal Quero agradecer a todos vocês Que passaram esse fim de semana comigo Sexta, sábado e domingo Sexta não Sábado e domingo E dizer pra vocês Que o objetivo do canal É sempre passar coisas boas Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Quem eu não falei o nome Se sinta beijado Como se eu tivesse falado o seu nome aqui também Tá bom? E tchau Até o próximo vídeo Parabéns pro mozão Que fez aniversário E pra vocês também Que fizeram aniversário E tchau